Sabedoria dos Anjos Rejuvenesça Rejuvenesça o seu corpo, mente e alma Durante tempos de grandes mudanças pessoais e planetárias é importante reservar um tempo para garantir que você rejuvenesça o seu corpo e o equilibre com pensamentos e sentimentos O corpo físico é o mais denso e, portanto, leva mais tempo para se ajustar às mudanças Você tem energia, vitalidade e poder ilimitados disponíveis a você Cabe a você se ligar a esta onda quando precisar de um impulso extra Peça aos seus anjos para ajudá-lo a estimular a sua energia mental e física e o preencham com um entusiasmo pela vida Visualize-se envolvido pela luz de cura Veja esta luz se movendo através do seu corpo purificando e estimulando a sua energia a sua força e os seus pensamentos para que esteja mais alinhado com o novo você que esteve emergindo Conscientize-se de como é estar plenamente desperto e vivo Afirmação Estou repleto da energia de cura que está me revitalizando e me rejuvenescendo E a minha energia com coragem, força e me reintegrando a um estado de saúde vibrante E assim é Você é eternamente amado e apoiado sempre Os Anjos e Guias O que é a minha energia com coragem, força e me rejuvenesce E assim é Deixe a minha energia com coragem, força e me rejuvenesce E assim é Você é você, 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 você e você e você O que é isso?